Boa tarde, eu sou Sônia Marques, eu fui presidente da Dufep, fui vice-presidente regional da Andes, a época era Andes, tudo isso no século passado. Agora eu escrevo poesia e é com uma poesia recente que venho dar um abraço dos colegas nesse tempo tão difícil. Vírus, o medo nutre insônias, a longa noite. Bispapão, papafigo, o vizinho violento, o vizinho bandido, o vizinho ladrão. Fecha o postigo, o medo da tortura, o medo da censura, o medo do castigo. Lave as mãos, lave as mãos, todo medo é vão. Nada temer, então, nada fazer, se não. Mas como esquecer o medo? Como esquecer o medo? Tem receita? Tem sentido? Como evitar o filme, a vida repassada em horas, insones e sem motivo, outro além de acordar vivo. Vida medonha, vírus vieram, vírus estão, outros virão. Coragem, um abraço. Coragem, um abraço. Coragem, um abraço.